Aprendeu-la, aprende-la, mais o que é verdade 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 Aprendeu-la Aprendeu-la, mais o que é verdade Aprendeu-la, aprende-la, mais o que é verdade Vida e da velha maná Mudata e da velha maná Zom meter no, zom meter no Na vai cá Na vai, na vai, na vai E chumbrei pra lá, 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 lá Kheto, a mano, lá, 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 lá Então, não me deu, depois me deu Eu tenho brother, eu tenho brother Aprendeu-la, aprendeu-la Aprendeu-la, aprendeu-la Aprendeu-la, aprendeu-la A CIDADE NO BRASIL